E aí, resenhadores de plantão, beleza? Fazer um review aqui sobre uma das coisas que vocês mais curtem aqui no canal, que é fone de ouvido. Dessa vez eu vou trazer pra vocês aqui um review com os pontos positivos, negativos e se vale a pena ou não ter esse meninão aqui na sua casa. Fone de ouvido da marca Xinka. Fone de ouvido barato e muito bom. Será mesmo? Fica ligado nesse vídeo aqui. Ele é encontrado na Shopee pelo valor de R$50. Em outros e-commerces, como por exemplo Mercado Livre, Amazon, Americanas, etc. Você encontra de valores de até R$70. E em loja física você pode encontrar ele aí na sua cidade por uns R$100, R$100 e poucos. Foi comprado um lote bem grande aqui no meu local de trabalho desse fone após alguns testes. E apesar do seu preço, ele não é tão frágil quanto você pode imaginar. Aqui utilizamos um software de VoIP e serviço de telefonia pela rede e internet. Não é utilizar telefonia comum aqui. E após alguns testes, a fala dele, o microfone, é muito bom. É bem cristalino. Lógico, não dá pra se esperar algo tão sensível e fenomenal. Mas gente, de verdade, às vezes falando na linha com alguém, tem uma pessoa a 15 metros conversando. É possível a pessoa do outro lado da linha ouvir alguém conversando. A sensibilidade é muito boa. A nitidez do som também é muito bom. Outro detalhe legal é que ele é bem confortável. Eu falo que eu posso ficar muito tempo com esse fone usando praticamente o dia todo e eu não sinto nenhum desconforto. Tem alguns que começam a pegar nas bordas da orelha, começam a doer ou suar. Mas esse aqui, mesmo com o ar-condicionado desligado em dias a menos, a orelha nem soa. Eu achei muito bacana. Não prensa também. Então, não dói. Ele é bem confortável. Eu falo que pelo preço dele, ele entrega bastante conforto. Muito bom mesmo. O único porém é que depois de um ano de uso, o que aconteceu? Ele já tá um pouco largo, vamos dizer, com uma folguinha. Mas nada preocupante. Ele ainda encaixa muito bem na minha cabeça. Como vocês podem ver, eu uso no mínimo aqui do ajuste. Olha só, ele tem muito ajuste de altura aqui. Olha o tanto que ele tem de altura e de ajuste. Vou colocar. Lógico que assim não vai ficar legal em mim. Olha lá, sobrou aqui o equivalente a dois dedos. Ele tem esse ajuste de altura também muito bacana, confortável. E o som, que é o principal. Não tem como eu testar com vocês nesse vídeo, né? Mas eu garanto pra vocês que com um fone de R$50 a R$70, como esse aqui, a qualidade de som dele é muito boa. Tem muitas músicas que, dependendo da caixa de som não ser muito boa, tem alguns detalhes dela que você não ouve. E eu sei que essas músicas possuem um detalhe musical, porque às vezes eu ouço elas em sistemas de som mais profissionais. Um exemplo, tem aqui algumas sugestões de vídeo de produtos que eu tenho em casa, por exemplo, que tem uma qualidade mais profissional de som. E ele não deixa a desejar. Essas músicas que eu sei que tem esses detalhezinhos bem assim, equalizados, nesse fone capta, galera. Muito bom mesmo. A qualidade sonora dele é muito boa. Surpreende, de verdade. Olha, se eu pudesse dar uma nota de 0 a 5, seria 5. Muito bom mesmo esse fone aqui. Surpreendente. Na minha humilde opinião, um dos melhores fones custo-benefício vendido hoje no Brasil. Esse fone aqui, ele é USB, possui ajustes para mutar o microfone, também para mutar os falantes e de volume aqui. Ou seja, para você que joga ou até trabalha mesmo com esse fone aqui, com atendimento ou suporte, que seja, telemarketing no geral. Bom, uma excelente pedida. Então eu aprovo esse fone aqui e vale super a pena. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se sim, não deixe de deixar aqui like maroto. Se inscreva no canal aqui embaixo e ative o sininho, para que quando sai um vídeo novo, você seja o primeiro a ser notificado e volte aqui para resenhar comigo. Lembrando que o canal Resenhando leva muito a sério o nome Resenhando com Z. Aqui eu resenho Assuntos de Aze. Tenho certeza que além desse vídeo aqui, você vai se encontrar em muito mais com certeza. Basta clicar aqui no menu superior direito ou chegar ao final desse vídeo como você chegou, que vai aparecer várias sugestões de vídeo aqui dos mais variados. Qualquer dúvida, crítica, elogio ou sugestão, deixe aqui embaixo nos comentários. Eu me orgulho em não deixar ninguém sem resposta no canal. Às vezes demora um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas eu respondo todo mundo. E conto com vocês. Rumo aos 100 mil inscritos. Até mais e obrigado pelos peixes. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.